Chuva constante deve dar trégua em BH a partir deste domingo, 13. Uma frente fria estacionada sobre Minas Gerais tem provocado temporais contínuos em várias partes do estado, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, mas a chuva deve dar uma trégua aos mineiros a partir deste domingo, 13. A previsão para a próxima semana é de elevação de temperaturas e pancadas de chuva à tarde. De acordo com o meteorologista Rui Brandos Reis, de 5ª, 11, para 6ª, 12, a frente fria que chegou há mais de uma semana avançou para as regiões norte e nordeste do estado. Com isso, a previsão para este fim de semana é de muita nebulosidade, mas sem ocorrência de temporais. Há apenas possibilidade de chuviscos durante a noite, mas nada significativo, explica Reis. O estado tem sofrido com as chuvas desde o início do período chuvoso, em outubro de 2021, mas Reis explica que a causa dos temporais atuais é bem diferente do que a daqueles que ocorreram no início do mês de janeiro. Desta vez, as frentes frias têm ficado estacionadas entre as regiões central, sul, triângulo, Zona da Mata e o estado de São Paulo. Ainda segundo o especialista, as chuvas estão próximas da média histórica em algumas cidades, mas a ocorrência de temporais durante o mês de fevereiro não é tão incomum no estado. Nos últimos anos, por causa da variabilidade do clima, esses temporais têm marcado a estação chuvosa aqui. Em determinados anos chove muito, mas agora está bem diferente em relação aos últimos 20 anos, afirma. Asterisco estagiária sob supervisão de Ana Gomes.